Levanta Simbol Simbol Ele queimbo que ira, ficar na minha beira, ficar na minha preta, o trago larga Simbol Simbol Oh eu, seria o que ele que deseja, o que ele que está a fazer um viajar, o que ele que muda a minha vida Oh eu Oh baby, minha mão, seu cabo para, sinto o meu coração, seu cabo estraga Hoje eu sumi com o bó, só quero dar, só quero dar Simbó, 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 simbó Eu me quei boquinha, ficar na minha beira, ficar na minha preta, eu trago lá Simbó, simbó Ficou pra dentro essa falha, minha fama não nunca tá falha Hoje kata ninguém pataia Ficou pra dentro essa falha, minha fama não nunca tá falha Hoje kata ninguém pataia Simbó, simbó, simbó Simbó, simbó Eu me quei boquinha, ficar na minha beira, ficar na minha preta, eu trago lá Simbó, simbó Ficou pra dentro essa falha, ficar na minha preta, ficar na minha preta, eu trago lá Ficou pra dentro essa falha, minha fama não nunca tá falha Ficou pra dentro essa falha, minha fama não nunca tá falha